Do livro 5 poemas de Eugênio de Andrade, O Sal da Língua Escuta, escuta, tenho ainda uma coisa a dizer Não é importante, eu sei, não vai salvar o mundo, não mudará a vida de ninguém Mas quem é hoje capaz de salvar o mundo ou apenas mudar o sentido da vida de alguém? É, escuta-me, não te demoro É coisa pouca, como a chuvinha que vem vindo devagar São três, quatro palavras, um pouco mais Palavras que te quero confiar Para que não se extinga o seu lume, o seu lume breve Palavras que muito amei, que talvez ame ainda Elas são a casa, o sal da língua